O INEP vai disponibilizar em janeiro agora o cartão de confirmação para aqueles que vão realizar o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. E vale ressaltar que o exame será aplicado de uma maneira diferente dos anos anteriores devido às regras de biossegurança com relação à Covid-19. A Carol Beguelini tem mais informações. O INEP disponibilizará a partir do dia 5 de janeiro de 2021 o cartão de confirmação de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2020. O cartão contém número de inscrição, data, hora e local do exame. O documento poderá ser acessado na página do participante. O documento também registra se o participante deve contar com um atendimento especializado e se deve ser tratado pelo nome social, caso essas solicitações tenham sido feitas e aprovadas. Mesmo não sendo obrigatório, o INEP recomenda que o participante leve o cartão nos dias de aplicação das provas. Em relação aos cuidados com a biossegurança, as provas do Enem 2020 foram adiadas e serão realizadas nos seguintes dias. Dia 17 e 24 de janeiro de 2021, a prova será aplicada na sua versão impressa. E em 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2021, será aplicada a versão digital. Ao todo, 5.783.357 inscrições foram confirmadas. E no dia da realização da prova, será obrigatório o uso de máscara durante toda a aplicação do exame. A recomendação é que os candidatos levem outra máscara para trocá-la durante o exame. Seguindo as orientações do Ministério da Saúde, os participantes devem também manter distância um dos outros. Por ocorrer em meio à pandemia, o exame terá outra particularidade. Os participantes que forem diagnosticados com covid ou com outra doença infectocontagiosa, como sarampo, rubeula, varíola e influenza humana A e B, terão outra chance de fazer o exame, na reaplicação da prova. O atestado médico poderá ser enviado ao INEP pela página do participante até um dia antes da aplicação.